O pavilhão do conhecimento saiu à rua para contagiar e ser contagiado. Como é que define o contágio? É difícil. Mas, que contágio? Diria que é alguma coisa que passa de um sítio ou de uma pessoa para outra. Ou não necessariamente de uma pessoa, também as ideias também podem ser, de certa forma, contagiosas. Algo se pega. Sim. O contágio, por exemplo, eu agora estou constipadíssima e se eu lhe desse dois beijinhos, podia contagiar. Portanto, poderia ficar com a minha constipação também. É algo como comer-se comigo, essencialmente. É mexer comigo numa ordem física, psicológica, no meu bem-estar, essencialmente. Algo que se apega, mesmo os animais para nós. É como se pode dizer, transmissão, partilhar, poder passar a outra pessoa, ou seja, é uma em cadeia, ou seja, podermos ir passando a outra pessoa, outra coisa qualquer.